Moacir Scliar, escritor e médico, aqui no programa nessa ordem, né? Escritor e médico, fora daqui, muitas vezes ao contrário, médico e escritor. Boa noite, bem-vindo ao Estúdio 36. Boa noite, até vim de gravar, tenho homenagem ao Estúdio 36. Poxa, a vida, se eu soubesse, teria me vestido a rigor também. A ocasião merece. Candidatura à Academia Brasileira de Letras, te propões a ser o vinho do Mário Quintana ou não? Não, eu não... Primeiro eu não me propus, né? Mas realmente, assim, o que houve foi um convite, assim. Há muito tempo que as pessoas me falam sobre academia e tal, e eu sempre ficava meio ambivalente em relação a isso. O João Baldo Ribeiro, que é um grande escritor, deu uma entrevista aqui, disse a gente fala em academia para o Moacir, ele fica meio assim, então eu ficava meio assim. Mas agora houve, assim, um movimento na academia, aqui no Rio Grande do Sul, muito grande pela minha candidatura, e nesse sentido, inclusive, de reabilitar essa memória que nós temos do Mário Quintana, que foi rejeitado, às vezes, pela academia. Nós temos hoje o Nejar e quem mais representando o Rio Grande do Sul? Raimundo Faor. São dois gaúchos. São dois gaúchos. Quantas cadeiras são no total? São 40. 40? É. Dois para 40? É. Até que está numa proporção razoável. Seremos três, provavelmente. É verdade que o Faor não mora há muito tempo no Rio Grande do Sul. Sim, o Nejar também não está aqui. O Nejar mora no Espírito do Sul, mas é uma obra gaúcha, não há nenhuma dúvida. Mas eu acho que, e isso está sendo dito pelas pessoas que defendem a minha candidatura, que é o lugar para mais representantes do Rio Grande do Sul. Pois é, e é bom que se faça um movimento de realmente levar bons escritores para dentro da academia. Ela andou por muito tempo desmoralizada, indicações políticas, enfim, nada a ver com literatura. Tomara que ela volte aquilo que deveria ser. A academia brasileira segue o modelo da academia francesa, que é um mix de literatura e de destaques variados. Então, tem pessoas que se destacam na área da literatura e tem pessoas que se destacam em outras áreas. E que aí entram na academia e mantém esse equilíbrio, que, afinal de contas, sustentou a academia ao longo de 100 anos. A academia já tem mais de 100 anos. Ela foi fundada por Machado de Assis. Ela é uma mistura de inovação e de tradicionalismo. E é uma fórmula que é muito brasileira, de conciliação de coisas e tal. E que tem que sustentar a instituição. Por falar em inovação, tenho aqui em mãos a capa da polêmica. Dá para definir assim, não? Dá. Max and the Cats, chegando essa semana às livrarias norte-americanas. Essa é a capa da edição americana. Exato. Que, na realidade, é a segunda edição americana. Porque a primeira esgotou e ficou esgotada há muito tempo. Mas nada como um escândalo para recuperar uma obra literária. Isso é uma coisa impressionante, como essa polêmica, de repente, assim, chamou a atenção. Foi uma coisa... a repercussão disso foi uma coisa incrível. E houve um momento, eu estava até nos Estados Unidos, acessei a internet, para ver... Naquele dia, até aquele dia, tinha publicado 450 artigos sobre esse assunto. O assunto é o Martel, que se inspirou no... Diz ele, e admitiu publicamente, se inspirou nesse livro, escreveu um outro livro parecido. E ganhou um dos maiores prêmios de literatura do mundo. Sim, o Booker Prize da Inglaterra, que é um prêmio notável. Isso aí gerou uma certa polêmica, que não fui eu que iniciei. Na verdade, quem que... foi a empresa inglesa que o acusou de plágio. E aí perguntaram a minha opinião. Eu, no início, fiquei meio chateado com certas declarações que ele fez. Sem ler o livro, ele disse que teria lido uma resenha, que o livro não era bom. Então, o que ele resolveu, já que é uma boa ideia, tinha sido mal aproveitado, mal aproveitado, ele ia fazer a coisa certa. Mas depois ele pediu desculpas. Vocês conversaram pessoalmente ou por telefone? Por telefone, ele me ligou. Estava muito chateado, pediu desculpas mil vezes, que ele foi mal interpretado. Mesmo porque o livro dele vai ser lançado no Brasil agora, pela Roco. Agora, nos próximos meses, deve estar sendo lançado. É um exercício interessante ler os dois. O livro dele é bom. Eu li o livro. O livro chegou no Brasil para ser traduzido e me mandaram um exemplar. A ideia está ali integralmente. Ele aproveitou a ideia do livro. O livro só mudou, assim, onde era jaguário, eu botei um jaguário, ele botou um tigre de bengala. O meu personagem era um alemão, ele botou um hindu. E na capa, em vez de botar Sklier, ele botou um martel. O resto é mais ou menos parecido. O resto é, é. Que espetáculo. Maravilha. Sklier, imagina que, mudando um pouco de assunto e falando naquilo que o mundo inteiro fala hoje, tu és um intelectual brasileiro, um cidadão do mundo, tu estás acompanhando os desdobramentos da guerra. Resumir tudo numa opinião é complexo, mas, enfim, o que te parece isso tudo? Como será o mundo daqui para frente, depois dessa guerra? Bom, nós nem sabemos ainda como é que vai terminar isso aí, né? O que é certo é que as expectativas estão sendo contrariadas. Ou seja, aquilo que foi planejado não está acontecendo como foi planejado. No roteiro ideal teria sido uma guerra ultra rápida, né? Que teria terminado com a derrubada do Saddam, sem a democratização do Iraque, etc., etc. Não é isso que está acontecendo. E também não é certo que isso vai acontecer, né? Porque um dos efeitos disso pode ser, ao contrário, um reforço do sentimento anti-americano, por consequência do sentimento anti-ocidental, os ocidentais, aí incluídos, a democracia. Realmente, assim, até agora está parecendo que a gente pode aplicar um aforismo aqui, famoso, que é de um político inglês que disse que pior do que o crime foi uma bobagem. Porque o crime, pelo menos, ainda tem a intenção, né? A bobagem revela a incompetência, né? Então, acho que todo mundo está nessa coisa de achologia, né? Tu liga a TV, está todo mundo achando alguma coisa. Na falta de notícia, achamos todos, né? Todos achamos, todos achamos, é uma achologia, né? Mas não há dúvida que raras guerras tiveram, assim, tiveram tanta reprovação da opinião pública mundial. Tu tens acompanhado por onde a guerra? Imagino que pela imprensa norte-americana, inglesa, ou só por aqui? Não, eu acompanho pela imprensa americana, pela imprensa inglesa. Eu acho que a melhor avaliação está sendo a da BBC, né? É sóbria, é curioso porque é uma TV estatal, né? Mas, no entanto, ela tem independência o suficiente para avaliar a conduta da Inglaterra nisso aí, né? E que, enfim, eles deixam bem claro também que as notícias são muito confusas, né? E que, volta e meia, se desmente as notícias. Mas, realmente, assim, eu tomara que tudo dê certo, né? Quer dizer, que tudo dê certo significa, assim, que se haja uma paz, né? Que haja oportunidade de resolver vários outros conflitos, inclusive o conflito de Israel-Palestina, não é? E que, enfim, se possa partir para uma recuperação. Mas que não começou bem, não começou. Bom, simplificar entre ser favorável e contrário, com perdão da redundância, é uma simplificação? Não dá. Eu queria te perguntar, sim, se Mocinho Schlier tivesse uma cadeira no Conselho de Segurança da ONU, votaria a favor ou contra a intervenção militar? Não, não dá. Não dá porque não, não. Podemos conceber isso como uma luta de mocinho contra bandidos, né? Num certo plano, é uma luta de bandidos contra bandidos, né? E no plano mais amplo, no plano das pessoas, da população, desses jovens soldados, é uma luta de vítimas contra vítimas, né? Quer dizer, gente jovem está morrendo por razões que eles nem entendem direito. Aliás, o site da CNN em inglês tem um... Eu até acho que a cobertura mudou um pouco depois das críticas, a parcialidade, a cobertura, falam que a gente tem acesso aqui, que é cobertura dos aliados, a inglesa, a norte-americana. O site da CNN em inglês tem lá um link, os soldados aliados mortos. E aí tem listas com fotografias e nomes e aquilo não termina, vai rolando, rolando, rolando. A cada dia a gente vê as fotos e os nomes de mais e mais jovens mortos. E por outro lado, o Al Jazeera, eu acessei hoje, traz fotos absolutamente terríveis também de população civil machucada e morta no Iraque. É vítima contra vítima. Não podia ser, de outra maneira, com bombardeios maciços, por mais cirúrgicos que sejam. Qualquer pessoa que fez cirurgia sabe que mesmo na cirurgia, por mais cirúrgico que tu seja, tu acaba lesando também, ainda mais com bombas de 3 mil quilos, 6 mil quilos. Então, isso aí tudo é inevitável. E a população americana até agora está movida por um sentimento patriótico, mas o que vai acontecer quando realmente ocorrer a volta desses soldados mortos e as famílias começarem a se manifestar? Os famosos envelopes pretos desembarcando nos Estados Unidos e na Inglaterra. Exatamente. Esclírio, quando é a eleição para a Academia Brasileira? As inscrições se encerram 27 de maio, é isso? Não, as inscrições já começaram e devem terminar 27 de maio, mas tem uma outra eleição antes. Porque tem uma vaga prévia que não foi preenchida ainda e que está sendo disputada lá no Rio de Janeiro. E em seguida vem essa. Então, essa deve ser mais ou menos por julho. Estão saindo candidatos também porque um dos candidatos, que é o José Lozeiro, belo escritor carioca, autor do Pixote, aquele livro que foi adaptado com a Marília Pira, ele me ligou anteontem para dizer que ele tirava, diante da minha candidatura, que ele retirava dele, passava a apoiar a minha candidatura, o que me deixou realmente muito satisfeito, porque também nós fazemos parte de uma geração de escritores. Começamos a escrever nos anos 70 e existem laços afetivos muito fortes entre esses escritores. O José Lozeiro, o João Baldo Ribeiro, a Nélida Pinhon, a Ivan Ângelo, enfim, a nossa geração continua mantendo as suas ligações. E o pessoal da minha geração que está na academia faz força para eu entrar aqui mesmo. Moacir Desclareira, obrigado pela presença, sorte, sucesso, estaremos acompanhando e torcendo pela tua candidatura. Não temos voto, mas estamos torcendo. O Túlio é autor de um livro que um dia vai levá-lo à academia. A academia de polícia, talvez, não a brasileira de letras. Obrigado pela presença e sucesso. Obrigadão.